Na receitinha de hoje eu vim com arroz doce moreno, delicioso! Eu sou a chefe Cris Viana e vou te ensinar a fazer na panela de arroz. Com o meu copinho medidor da minha panela, eu vou colocar duas medidas de arroz e vou levar para cozinhar com 500 ml de água e uma rama de canela. Vou tampar e deixar ele cozinhando. Aqui do lado eu separei 100 ml de leite de coco, 500 ml de leite e vou separar 500 gramas de doce de leite. Vou lá olhar o meu arroz. Ainda não secou, então tampa mais um pouquinho. Quando ele chegar nesse ponto, com um pouquinho de água a gente acrescenta os demais ingredientes separados. O doce de leite vai deixar ele moreno e cremoso, além de adoçar. Vou colocar um pouquinho de canela em pó, você pode colocar cravo também. Tampa, levantou fervura, aí a gente abre e vai mexendo de vez em quando para ele não grudar. Uns 10 minutinhos fervendo e ele já está bem encorpado. Está pronto. Agora é só você servir em monoporções, com um pouquinho de canela em pó e se deliciar com a sua família. E se você já gostou dessa receita, então salva, curte e compartilha. E comenta se você quer mais receitinhas como essa. E eu vou adorar saber se você está gostando dessas receitinhas. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!